Boa tarde, pessoal. Então, para quem já estava aqui, vamos continuar. Para quem chegou, estou vendo pessoas novas. Agora, essa tecnologia, a gente não pode nunca ser escravo dela. Isso é importante saber. Mas a gente tem que conhecer, conhecer bem. Conhecer um pouquinho, ter uma ideia do que é. Tem que conhecer isso profundamente. Tentando dar continuidade a isso que o Duda está falando, vou tentar mostrar um pouquinho do que ocorreu nesses últimos anos em termos de evolução tecnológica e como isso, no presente, está afetando o nosso processo criativo em relação à música e, enfim, em relação à trilha sonora como um todo, não somente à música. No final dos anos 60, o Robert Moog conectou um teclado a um sintetizador e criou um... Aliás, desculpe, ele conectou um teclado ao sintetizador da época que eram aquelas máquinas que pareciam um aparelho de telefônico das antigas, com fios e cabos por todos os lados e criou o mini-MOOG. O MOOG é um teclado de época. Analógico. Analógico, claro. Um outro ponto marcante foi em 83, quando se criou um protocolo de informações chamado MIDI, Music Instrument Digital Interface. era um protocolo de informações onde você podia gravar as informações que a gente anota, a dinâmica, a duração da nota como um controlador MIDI, para disparar informações e para a gente gravar, registrar essas informações através de bits e bytes no computador. Depois, ao longo dos anos 80, temos vários softwares que são criados, justamente softwares de gravação MIDI, que são sequências, como o Cubase, por exemplo. O Cubase era um sequencer de 24 canais, onde a gente poderia registrar essas informações MIDI em canais diferentes e mixar como se fosse uma mesa de áudio comum. Depois, já no início dos anos 90, surgiram as primeiras placas de som, a mais famosa Sound Blaster, onde, a partir daí, começou a se adquirir uma qualidade de gravação diferente da analógica até então, como se fosse falar em som digital. O lançamento da Sound Blaster, por exemplo, popularizou isso. Democratizou. Democratizou. Todo mundo podia ter acesso a isso. Sem falar que, junto com o Sequencer, também, nos anos 80, vieram os primeiros sintetizadores digitais com memória, ou seja, aqueles que você criava o seu som, desligava, e, quando ligava, ele continuava lá, como o Poly 800, da Korg, o famoso. E, no final dos anos 90, já começam as tecnologias mais aprimoradas de criação de instrumentos virtuais, ou seja, instrumentos que poderiam ser, que sairiam fora do equipamento visível, do lado de fora, e entrariam já dentro do computador. Seriam pequenos softwares que a gente acoplaria a programação dos sequencers para tocar sons, para criar efeitos, que vai se chamar, mais tarde, de plugins. São os instrumentos plugins, que a gente acopla a uma programação pré-existente dos sequencers. E aí já chega aos anos 2000, onde todos os equipamentos se aprimoraram ao ponto de, agora, nos idos de 2009, 2010, na era do iPhone e de todos os equipamentos portáteis, que os telefones se transformaram em pequenos computadores portáteis. Agora, nós temos aplicativos musicais que a gente dispõe também nos telefones. Então, você pode levar o seu iPhone. Você pode pegar o seu iPhone. Isso aqui é só um iPod, não é um iPhone. Escolher um instrumento. Escolher um piano. E eu posso tocá-lo. Pelo menos que eu não tenho uma saída de som aqui, senão eu poderia tocar esse instrumento. Não, não precisa. Hoje em dia, temos vários aplicativos. Temos aplicativos bem complexos, que são verdadeiros estúdios de som dentro de um pequeno aparelho desses. Para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal. É claro que isso também pode acarretar, como a gente vai discutir posteriormente, num produto, como diz o Duda, para o mal. O facilitador, às vezes, pode se tornar um... como eu vou dizer... uma espécie de... branqueador de ideias. Você pode simplesmente querer seguir o caminho mais fácil e tentar reproduzir coisas já prontas, mas de uma forma muito simplória, sem pensar no que você está fazendo. É muito fácil, hoje em dia, pegar um equipamento desses e jogar alguns samples, alguns sons pré-gravados dentro e recombiná-los de uma forma diferenciada, mas de uma maneira aleatória. mesmo essa forma de trabalhar tem que ser pensada, tem que ser conceituada. Só para a gente ter uma ideia, antes de eu seguir, de como é fácil hoje em dia, aqui eu tenho duas revistas. Uma delas tem 200 plugins gratuitos que você pode pegar na internet ou no CD que venha junto com ele, mas que você pode instalar sem ter que pagar nada. E aí tem efeitos, tem instrumentos, tem softwares de gravação, sintetizadores, softwares de baterias eletrônicas, sequenciadores, softwares de edição de som, tudo de graça na internet. Qualquer um pode baixar. Mesmo pessoas que não têm conhecimento de sonoplastia, de música e fazer alguma coisa. Basta ter vontade. Outra aqui, uma revista com 101 aplicativos para iPhones e outros tipos de telefones também. Aí que utilizam tecnologias além dos iPhones, iPads, Android, que é... Qual o outro telefone que é mesmo? Todo o resto é Android. Todos os demais. Então, milhares de aplicativos musicais que têm todos esses tipos de instrumentos também. Para iPhone é muito absurdo isso. Quer dizer, se a gente for pensar há 20 anos atrás... Era impensável. Pensado. Impensável. A gente não conseguia conceder. Em 1985, mesmo quando surgiram aquelas bandas de tecnopop que utilizavam aqueles primeiros sintetizadores com uma base para criar uma sonoridade diferente. No entanto, no nosso mundo contemporâneo, a gente tem obras que já são pensadas para serem desconstruídas ou serem fragmentadas. Uma cantora faz uma gravação de uma canção e... a gente já sabe que os produtores vão pegar só a voz da gravação dela e vão fazer novos arranjos, vão criar novas versões, fazer remixes da música, música para tocar na balada, música para tocar na festinha pós-balada, música para tocar na festinha pré-balada. Ou seja, a condição moderna é que o próprio produto já não é mais a primeira obra. Você já pensa na obra cultural como uma consequência do processo. Uma coisa fragmentada mesmo. Já é pensada fragmentadamente. O compositor da era da informática tem à sua mão uma nova orquestra cibernética, verdadeira caixa de pandora acústica, o sampler e outros equipamentos eletrônicos que lhe permitem a criação e estúdio de todas as paisagens sonoras, de todos os rios e mares que um dia soaram na imaginação de Beethoven, de Strauss, de Villalobos, de Debussy. Acho que quem quiser pode pegar com a recepcionista. Voltamos com a mesa, o Cases, o Fábio Cintra vai falar. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.